Opa, vamos embora continuar anti-etropia? Schrodinger, o almoço é aquele preparado para todos pela manhã, vamos comer caminhando. O campista Volkswagen Type 2, em uma longa jornada, finalmente teve a chance de apagar as chamas do estacionamento West Thumb. Quando todos saíram pela porta do carro, Schrodinger usou seu tom esteorotipado de sempre para anunciar algumas informações que todos já sabiam. No lado norte do estacionamento, a área marcada como Duck Lake fica abruptamente com uma cerca temporária com uma placa de área restrita. A polícia local montou postos de guarda nas proximidades. Plank os cumprimentou com muita familiaridade e conduziu um grupo de pessoas para o interior da parede. O que é isso? Passando pela parede, o leito do lago do Lago do Pato, selvagem, há muito drenado, apareceu de repente na frente de todos. Eita caramba. Welch estava se perguntando por que parecia uma pedreira. Eu não sei se ele viu, Tesla frunziu a Tesla e se escondeu diretamente na sombra atrás de Welch. O que há de errado? É realmente azar, como não morrer, acabei de esbarrar com esse cara. Hã? O segundo monge, Welch, que estava confuso, olhou em volta e viu um grupo de homens de terno preto e sapatos de couro, andando de elevador aberto no fundo do lago. Hum, a cabeça é uma mulher vestida de roupas casuais masculinas e um rabo de cavalo, que parecia extraordinária. Ao mesmo tempo, ele descobriu que Tesla estava desenhando franticamente em círculos em suas costas. O que está acontecendo, doutora Tesla? Olá, Nancy. Você terminou as compras? Ignorando Welch e Tesla, que murmuravam ao lado, Plank saudou claramente as pessoas que vieram. Essa pessoa é minha familiar. É uma estigmata, né, de Hong Kong 3? Nancy olhou para Plank e Schrodinger e caiu sobre Einstein e os outros. E são todos alunos? E esqueça. A irmã mais velha de cabelo com brisos piscou para Welch. Aqui, somos membros do Laboratório 42 na Academia Imperial. Academia Imperial? A senhora de roupas masculinas ficou atortuada por dois segundos. De Londres? Sim. Ah. Ela caminhou na frente de Welch sem um sorriso, olhando diretamente para trás dele. A mão circulada atrás dele parou em resposta. A outra parte deu mais um passo para mais perto. Welch sentiu como se ela e seu nariz estivessem prestes a se tocar. E... Embora Welch sentisse que não conseguia mais respirar. O olhar da outra parte estava olhando para um determinado lugar atrás de sua cabeça. Era como se ela própria fosse uma massa de ar transparente. Eita, quê? Isso... Eu deveria sair daqui? Certamente, por favor. Seja livre. As pessoas não olhavam diretamente para aquele pobre jovem. A senhora de roupas masculinas esticou o pescoço e começou a cheirar o corpo de Tesla. Nossa, o que você está fazendo? Ah, afungar, cheirar, sabe? Ah lá. Sério. Ô, polícia. Que isso, mano? Você vira um cachorro? Ah, você está em Schrödinger no plan que você não vai cuidar dela? Ah! Ô, suficiente. O que você vai fazer? Eu vou ficar bravo se eu fizer isso. Ah? A senhora em roupas masculinas endireitou o corpo de repente. Isso ainda é realmente assustador. Assustador. Ah, eu lembro. Aquele ano. Você é apenas. Nasce um pouco pequena, irritada. Apenas quase um pouco. Coloque em meu escritório. Escritório. Quarto. Quê? Todos um ateio fogo dão queima. Não, não mais. Essa tradução está meio errada, né? Isso mesmo, certo? Ela sorriu e disse, palavra por palavra. Algo que soava aterrorizante. Ah, embora não dependesse de mim daquela vez. No entanto, galo de ferro. Acho que seria melhor se o seu pré desabasse. Por outro lado, Tesla não mostrou fraqueza e recuou com desprezo. É realmente possível se comunicar com alguém como você que não tem um bom senso econômico. E você não pode se comunicar com um novato rico de 5ª geração como você. Você sabe que tipo de pessoa eu mais odeio? Todos os dias eles falam sobre liberdade, democracia, benevolência, retidão e moralidade. Mas os projetos de pesquisa são armas de destruição em massa projetadas para... Eu vou chutar. Guerras. Você não se sente um pouco em conflito, senhorita Tesla? Sim, você não inventa muitas armas. Mas você acha que se você não inventar novas armas, menos pessoas morreram na guerra? Um dia, ambos os lados da guerra serão incapazes de arcar concurso da guerra. Essa é a nossa responsabilidade como inventores. Essa também é a única maneira de fazer a guerra desaparecer da face da Terra. Pois é, né? Como é que elimina uma guerra para sempre? Não tendo armas, né? Qual é o sentido do que sua família faz, além de ganhar muito dinheiro e fazer aquelas pessoas mimadas rirem um pouco mais? Que empresa geral? Empresa de inflação? Como você se atreve a dizer isso? Claro que me atrevo a dizer que essa é a liberdade mínima de expressão. Eita, ok. Liberdade de expressão. Uê, vamos lá. Para o cão derrotado que não quer falar bem, deve ser bom sofrer um pouco, certo? A senhora em roupas masculinas fez o beicinho e fez um gesto de saudação. Você, você, o que você quer fazer? O que você acha que eu quero fazer? A senhora em roupas masculinas inclinou a cabeça inocentemente. E isso é uma plena... Blá, 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 blá. Vendo a outra parte fingindo ser inocente, os próprios gêmeos ficaram ainda mais nervosos. Hum... 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 Ué! Eita! Virou coringa. A jovem de roupas masculinas não aguentou mais. Ela riu para o céu sem nenhum escrépulo. E seu antigo senso de constenção se foi. Você, idiota. O que você está rindo de repente? Ué? Nada. A outra parte, ela se esforçou para segurar o riso. Eu só queria dizer que... Dizer isso como eu fiz agora. E a sua reação é muito interessante. Ha, ha, ha. Como você pode ser tão fofa. Oxi! Se eu falar isso, eu tomo em ferro, né? Mas tudo bem. Prevido! Depois de alguns minutos... Ah, eu também entendo essa situação. A jovem, em trajetos masculinos, que já havia recuperado sua imagem reservada, a sentiu friamente. A investigação é com você. Hehe, meus alunos são incríveis. Alunos, são incríveis. Cala, tá cal... Cala, 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 cala. Cara, tá calor pra caramba, socorro! O gosto de calor tá frio. O gosto de frio. A irmã mais velha, de cabelos compridos, fez exageradamente uma ação semelhante a atirar com uma metralheca... Que isso? Sim, especialmente o ruivo, que parece estar cheio de espírito de luta agora. Hehe, parece bom, mantenham-se. A senhora em roupas masculinas, de repente, estendeu a mão e tocou a cabeça de Tesla. Então, se afastou. Droga, esse cara... Basta esperar e ver, as coisas de hoje devem retribuir em dobro. Aquela pessoa agora foi um pouco assustadora. Welch, que não conseguia entender a situação, coçou a cabeça. Pode ser dizer que, né, se toma uma salva a Edson? Tá. Bem que eu tava reconhecendo essa personagem. A Edson, lá de Honkai Impact 3. A patrocinadora da filial norte-americana, que é a pessoa real responsável. Muitas pessoas a chamavam, em particular, de princesa Nancy. Ah, é... E por que ela sempre tá em um dominador e mal-humorada? Ativa, né? Não é apenas isso. Esse cara, graças a sua família... Muito, 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 muito rica. Tesla repetiu volatamente 5, muito. Pode ser dizer que ela comprou toda a filial norte-americana. Cacetada. Eca, não é um cara incrível? Deve ser dizer que é mais produtivo do que você pode imaginar. É, realmente. Até antigamente e até ainda hoje em dia. Quem tem muito dinheiro é alguém que pode ser considerado poderoso. Uh, rabo de cabelo... Cabelo, beleza, cara, tá. Tesla fez um beicinho um pouco desolado. Ela era inquestionavelmente um gênio. Uma invenção em negócio de gênio. Independentemente de certos aspectos, ela é realmente um cara muito bom. Isso... Somos um problema ideológico. Além de ressentimentos pessoais, de qualquer forma... Deixa pra lá. É chato fazer essa pergunta. Ah. Quando ele era estagiário da Edison, Tesla sofreu muito. Basta pensar que eles tiveram um relacionamento ruim. Eita. Como o professor Planck explicou, ela tocou a cabeça de Tesla. Dessa vez, ela não mostrou nenhuma resistência. De qualquer forma, esse tópico acabou. Schrodinger entrou para a Tesla impotente. Tirou sua carteira de identidade e abriu o motor do arranque do levador. Vamos nos apressar e ir para as ruínas. Hum. Vamos para aquela área central. Observação. As falas que Welch pensa são da Divina Comédia de Dente. Hum. Onde todos os pesos se reúnem. Nesse momento, no gelo e na neve eternos, não posso deixar de estremecer. Tão frio. Tão frio. Isso para os levadores abertos. Tenha paciência. Ah, as flores na estufa, Welch. Não suportam menos 5 graus. Eu estou realmente ansioso para os 20 graus negativos. Em janeiro, como você reagiria? 20 graus negativos. Deve ser uma maravilha. Desculpa, estou com tanto medo do frio. Calma, Welch. Vem exitar-se. Eu quero levá-lo para a Antártida no futuro. Mesmo você, hein? Isso é... Que língua é essa? Embora fosse difícil qualquer expressão exagerada no rosto endurecido pelo vento frio, os olhos de Welch ainda me mostravam um forte choque. Era uma porta impotente e misteriosa. Na pisada porta de metal coberta de arranhões dos anos, uma linha de caligrafia simples e estranha ainda é claramente irreconhecível. Lutando pela próxima geração. Por nós. Estamos lutando pelo futuro. Praticamente é isso que significa. Hum. A voz do finlandês estava um pouco nervosa e um pouco animada. Como esperado de um profissional. Pode ser lido em voz alta diretamente. Onde, onde? O bibliotecário coçou a cabeça envergonhada. Só que comparado aos outros, os materiais de pesquisa com os quais tive contato são mais... originais? Além disso, se forem materiais audiovisuais, só posso pedir aos meus alunos. Entre aspas. Pergunte, alunos? Onde? Você já é o poderoso o suficiente. Afinal, as pessoas não podem se comparar com as máquinas. Ah, longe, longe. A irmã mais velha de cabelos compridos os estalou os dedos. Vamos entrar, todos? Hum. Eita! Que bonito! Enquanto caminhava entre as ruínas, mastigando um hambúrguer carnudo, para o Elty Extra é uma experiência muito nova. Não entendi do hambúrguer, mas tudo bem. A estrutura das ruínas em si é uma reminiscência da antiga cidade de Petra, em geografia, ou a cidade anã de Tolkien. Observação, Petra, em grego, isso aí, é uma cidade antiga na Jordânia. Petra é uma cidade muito singular. Sua entrada é um desfiladeiro estreito, de cerca de 1,5 quilômetros de comprimento, cercado por falésias. E todos os principais edifícios da cidade são lavrados nas falésias, no diarenito avermelhado. Ah, acho que entendi. É falésias ou falecias? Enfim, não sei. Nas enormes cavernas subterrâneas, as lâmpadas de alta potência com a marca registrada universal iluminam igualmente as estralactites formadas naturalmente e os edifícios. Os restos dispersos nas salas são conectados pela entrada de tábuas metálicas, com uma longa história. Com uma longa história. E o estilo de design industrial dá uma sensação sólida e confiável. Paredes em ruínas e máquinas sucateadas formam um labirinto complexo. E é incrível que Pompeia, sob as cinas vulcânicas, não seia nada mais do que isso. Observação, Pompeia. Em latim, Pompeia. Tá. O Pompeia. Qual a diferença? Foi uma das antigas cidades romanas que foi enterrada pelas cinas da erupressão do Monte Vesúvio, em 24 de agosto de 79 d.C. Acho que 69 mil anos. Anos? Não sei. Enfim. Desde que Pompeia foi completamente fixada em 24 de agosto de 79 d.C., historiadores e arqueólogos puderam aprender sobre a vida de muitos humanos no primeiro século. Caramba. Para historiadores como Elias Nockin Vittanen, tal cena é sem dúvida reveladora. Na verdade, ele era como uma criança visitando um museu pela primeira vez. Fazendo anotações animadas, deitado no chão como ninguém para observar vários detalhes. Blah! Ah, Mila! Dr. Nockin Vittanen, com ketchup no rosto, ficou muito feliz. Ah, tá. Era ele que estava comendo o hambúrguer. Oh, isso não é guek. Hã? Dr. Nockin Vittanen, que vomitou migalhas de pão na boca, dançou. Olha, olha, ainda há fórmulas naquele quadro negro. Embora esteja muito incompleto, provavelmente não consigo ver nada. Falou nisso, qual é o nome daquele que você está estudando? Teoria M? Dr. Nockin Vittanen, cujas pontas dos dedos estavam cobertas de creme. Te deu a mão para aburrir alguém. Coitada dessa pessoa. Provavelmente não suportou esse entusiasmo selvagem e as garotas se distanciaram desse cara gentil e arrebetador. Schrodinger. Hã? É realmente muito sólido aqui. Depois de guardar o papel de embrulho para o almoço, Naturalmente, vamos ler, acendeu o suporte reforçado no topo da caverna, como o holofote disse. A maioria desses suportes difíceis de encontrar cresceu no interior das estalactites, que obviamente não são as obras-primas das pessoas modernas. Roman Rowe assentiu e rapidamente engoliu o último pedaço de sanduíche em sua mão. Quem é o Roman Rowe? Isso mesmo, a estrutura de suporte está intacta. Não há risco de queda de rochas. Essas ruínas são ruínas no fundo. Deve ser vandalismo, certo? Ah, não pode dar... não pode... Está errado. Invasão de inimigos estrangeiros, lutas internas, doença infecciosa? Quem sabe? Esse é finlandês. Schrodinger estava no meio da fala quando Ice de repente colocou o dedo indicador nos lábios. Você parece ouvir um som. Schrodinger balançou a cabeça. Nenhum som. Tesla disse em voz baixa. Você não pode ouvir? Ai, meu ouvido! Muito metálico, meio que como um zumbido. Ai, o ouvido. Nossa, cara! A esta fechou os olhos e inseriu o dedo em mindinho nos orifícios das orelhas de ambos os lados. Torceu duas vezes e depois o puxou para fora com força. O som ainda está lá. Não... Não é minha. Não é uma alucinação. Mas nós realmente não podemos ouvir nada. Não podemos? O finlandês que finalmente enxugou o rosto olhou para o Elth sem expressão. Não consigo ouvir nada. O Elth também balançou a cabeça. Som de mosquito. Plank deu um tapa na testa. É um som de mosquito de alta frequência. Mesmo o Nicolai não podia ouvir. Você pode dizer onde está a fonte? Só um lício. Deixe-me tentar. Eita, ouvido bom, hein? A garota naturalmente encaracolada fechou os olhos novamente. Colocou as mãos ao lado das orelhas e se concentrou em identificar a direção do barulho estridente. Tesla rapidamente deu um passo à frente para apoiar seu ombro e ajudá-la a ver o caminho. O que é o som do mosquito? O Elth não tinha ideia do que os cientistas estavam fazendo agora. Resumindo. Um ultrassom que só os menores podem ouvir. Provavelmente causado por algum tipo de instalação artificial ainda em operação. Observação. O som de mosquito é um tipo de especial de onda sonora com frequência em torno de 17,4 khz. Eu não sei o que que é. Se eu sei, eu não lembro. A audição desses sons pelo ouvido humano começa a diminuir tragicamente após os 18 anos e o mais tardar por volta dos 25. Eles se tornam completamente inaudíveis. Os sons de mosquitos são comumente botados para simular sons de mosquito com uma frequência de cerca de 8 khz. Que pode ser ouvida pela maioria das pessoas com condição normal. Eu sei o que que é isso. Mas isso muda depois de... Realmente, depois de uma certa idade. Mas se eu não me engano, é bem antes do 18. Pelo menos pra mim mudou bem mais cedo. Enfim. Valeu. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto